Fim de semana aí pra muita gente bate uma preguiça de fazer o almoço ou o jantar ou então tem quem sai pra festa e na hora de ir embora bate aquela fome, né? Em Curitiba o problema tá resolvido com os costelões espalhados pela cidade. E melhor que funcionam 24 horas. Seja de manhã, à tarde ou nas altas horas da madrugada, 24 horas por dia, portas abertas à espera do freguês. Se a fome apertou e um costelão assim a qualquer hora estiver por perto ou no caminho, de que jeito resistir as tentações? O fogo ali na churrasqueira está no ponto certo. A carne sai macia. Convite ao exagero. Aí é só se entregar as delícias. E olha que até de manhã, bem cedo, a turma chega, às vezes morrendo de vontade. Sete horas chegando gente pra comer. Você vem qualquer hora do dia aqui, né? Mais uma fatia servida e ele não faz cerimônias. João Marcelo, 10 anos, é o que mais come na família. Eu como mais costela aqui. Eleandro está no comando de um dos costelões espalhados pela cidade. A gente percebeu essa necessidade e como a gente trabalhava também de garçom na época, a gente montou um comércio e pensou num diferencial, tendendo 24 horas. E essa moda costelão vem ganhando mais e mais espaço em Curitiba. Casas assim vêm entrando no roteiro gastronômico de um número cada vez maior de clientes. As mais movimentadas hoje assam em média 500 quilos de costela por dia. E atenção, por maior que seja o movimento, costela bem assada nunca pode faltar ou demorar pra chegar à mesa do cliente. E a estratégia é simples. Não pode ter muito fogo, tem sempre que trabalhar com bastante brasa, né? Então você tem que ir virando, virando a costela e vai assando ela bem devagar. Outro detalhe, o revezamento entre os responsáveis pela atração número 1 do cardápio não pode falhar. Da manhã das 7 às 3, eu das 3 às 11 e outro das 11 às 7 da manhã. Então nós reveza, cada um coloca 20, 25, pra não faltar. Agora, pra cumprir essa missão de todos os dias, os churrasqueiros não têm muito descanso não. A jornada é longa. O serviço, não vou falar pra você que não é puxado porque é, o calor também, né? Então, não é fácil, mas não é difícil também. E a satisfação é sempre conquistar o paladar desses visitantes. Não sei te dizer quanto, mas é um em cinco, acho que dá pra encarar. E tem história que assusta até mesmo quem está bem acostumado a essa rotina de tantos sabores e alguns exageros. Tem muitas histórias, uma que até ficou gravada na minha cabeça, que uma vez a gente estava trabalhando, foi num sábado. Daí chegou o pessoal pra almoçar e continuou tomando a tarde inteira e virou a noite, a gente foi embora. Daí continuou o turno da noite, lógico, né? Daí quando a gente voltou no domingo, no meio-dia, o pessoal ainda estava na mesa bebendo e comendo. Não, e sempre cai bem. A carne faz parte do cardápio da gente. Não importa o horário. Ah, é gostoso, né? Costela sempre bem feita, assadinha, assim, é bom.